Ó ozinho de barril aí, ó Rabisca, rabisca, rabisca Vai, 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 vai Alô Pedro Feitosa, alô Daniel Trajano Oh, raivadas, danadas Elas chegando na cena São todas poderosas Viciadas em problema Pelo milhão de inacertade Elas não são brincadeiras Tantas carinhas de pique Elas gostam da vaca ser Contem que diga na churinha Mas não se engane não Elas são todas delicadas Mas agora o padre É o gigante que tá no pulmão Macetano, 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 macetano De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho, tá? Macetano De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetano De ladinho, coraçãozinho Cheirosas, gostosas Elas chegando na cena São todas poderosas Viciadas em problemas Tão iludir a cidade Elas não são brincadeiras Tantas carinhas de pique Elas gostam da vaca ser Com pique de guarda-chuvinha Mas não se engane não Elas são copas delicadas Mas adoram paredão Macetano, 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 macetano De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho, quebra! Macetano, macetano De ladinho, bebete e lute Macetano Macetano De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetano De ladinho, coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Júnior C10 Canal Fábio do Índio Júnior C10 Atualizei De chume pra mim, pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós fazendo uma domagem Conforta tudão, conforta tudo com vontade Na brisa sem fazer a margem Dropa do bruxo, só de menino selvagem De mega forte sem passagem E aquelas costas que nós não tem piedade Deixa eu vir pra mim, pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Então, nós fazendo uma domagem Eu vou botar tudo, eu vou botar tudo Só passagem Hoje eu tô com uma tropa do bruxo Só me balançar daqui, só tem moleque astute Nós bota, bota, bota tudo Te pego com força, boto forte, coloco tudo Hoje eu tô com uma tropa do bruxo Só balançar daqui, só tem moleque astute Nós bota quando fica escuro Te pega forte, pega forte, coloca tudo Então Que chame pra mim, pra minha base O bagulho vai ser de verdade Vou botar tudo, não vou botar tudo com vontade Na brisa sem fazer a margem Não bota o bruxo Só tem menino selvagem Te pega forte, coloca tudo E aquelas costas que nós não tem piedade Sim, não! Alelu, 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 alelu Exclusivo, Júnior Cedês gravando tudo Alô, Gabriel! Não me jude, cara Essa marquinha aqui ninguém deixa louco Tá dando pala que quer se envolver Falou pra gente se batendo o porto Tô viajando nessa bebê Eita novinha que me deixou louco Tá dando mal e quer se envolver Olha a gente se bate em tudo pouco É onde que eu vou pegar você Ah, se eu pudesse ser essa latinha Encostando em tua boquinha Ah, tô amando você suadinha Tô tá gostosinha, mostrando a marquinha Tomara que caia na minha Tomara que caia na minha Sensacional, amor Desce mais um pouquinho Por favor, por favor, por favor Faz isso pra mim Senta minha vida Joga de lá de minha vida Sensacional, amor Desce mais um pouquinho Por favor, por favor, por favor Faz isso pra mim Senta minha vida Joga de lá de minha vida Olá, aqui na vida, ei, joga de lá de minha vida Sensacional, amor, desce mais um pouquinho Por favor, por favor, por favor, faz o seu pra mim Senta, minha vida, ei, joga de lá de minha vida Olá, aqui na vida, ei, joga de lá de minha vida Em nome de Dom Guedes Alô, Adriano Ei, essa hora que me deixa louco, ei, tá dando pala que quer ser envolvido Mandou pra gente se bater no porto, tô viajando nessa bebe Ei, tá nova, vem aqui me deixando louco, tá dando pala que quer ser envolvido Olha, a gente se bate em tudo, pô, é longe que eu vou pegar você Ah, se eu pudesse ser essa latinha, encostando em tua boquinha Ah, tô amando você suadinha, tô da gostosinha, mostrando a marquinha Tomara que caia na minha, tomara que caia na minha Sensacional, amor Desce mais um pouquinho Por favor, por favor, por favor, faz isso pra mim Senta, minha vida, ei, joga de lá de minha vida Olá, aqui na vida, ei Sensacional, amor Desce mais um pouquinho Por favor, por favor, por favor, faz isso pra mim Senta, minha vida, ei Joga de lá de minha vida Sensacional, amor Desce mais um pouquinho Por favor, por favor, por favor, faz isso pra mim Senta, minha vida, ei Joga de lá de minha vida Olá, aqui na vida, ei Joga de lá de minha vida Daniel Trajano E não você Viver de é feio por cada vez Se você não vive, deixa ela viver Eu fiz essa pra soberosas Eu que trabalho o ano inteiro Mas ganho preio em janeiro E acaba com tudo em fevereiro Ao som do paridão de copão A galvinha vai no chão Dando bala de marquinha na praia Ative o modo verão Vai, gente, barril! Ao som do paridão de copão A galvinha vai no chão Dando bala de marquinha na praia Ative o modo verão Deixa ela curtir Deixa ela beber Que paga as contas dela Mas não você Inveja é feio por nada a ver Se você não vive, deixa a menina viver Eu fiz essa pra soberosas Que trabalho o ano inteiro Mas perde o feio em janeiro E acaba com tudo em fevereiro Ao som do paridão de copão A galvinha vai no chão Dando bala de marquinha na praia Ative o modo verão Baleça! Ao som do paridão de copão A galvinha vai no chão Vai no chão Vai no chão Quando bala de marquinha na praia Ative o modo verão Ao som do paridão de copão A galvinha vai no chão Essa é mais fuleiragem, né? Eu tive que mudar a letra dessa música De muita coisa, tá? O canal Fobb do Índio O canal de entretenimento Chama no beco, num pouco distante Satisais na onda do kank Tipo a miúdia Se controla a vida Vem por cima e estregue, estregue Toma, 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 toma Ai, minha liga! Se controla a vida Vem por cima e estregue, estregue Toma, 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 toma Se controla a vida Vem por cima e estregue, estregue Toma, toma, toma Vai embora, vai embora Se controla a vida Vem por cima e estregue, estregue Toma, 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 toma Passa de nada e ela me viu O baile da Santinha é o maior do Brasil Me chama no beco, num pouco distante Satisais na onda do kank Tipo a miúdia Vai, vai, vai Se controla a vida Vem por cima e estregue, estregue Toma, 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 toma Se controla a vida Vem por cima e estregue, estregue Toma, 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 toma Toma, toma, toma Eu disse se controla a vida Vem por cima e estregue, estregue Toma, toma, toma Bora do Panabriel Passei de nave, ela me viu O swing do GG é o melhor do Brasil Me chamou no veículo um pouco distante Me satisfaz na onda do cante Se controla a vida, vem pro cima e segue, segue Se controla a vida, vem pro cima e segue, segue Se controla a vida, vem pro cima e segue, segue Toma, 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 toma Se controla a vida, vem pro cima e segue, segue Toma, 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 toma Tipo Hollywood Vambora, recém lançado, eu passo e pego essa música aqui, ó Padrão Galé e Léo Santana Vambora Não pode ficar parado, mete dança O nome da mamada quer ir lá pra casa Fazer os movimentos de luz apagada Sabe que eu sou aqui, não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bomba Depois que eu te pegar em cima da merda Tu vai ficar de pé na bomba É hoje que essa malvinha se apaixona Tu vai ficar de pé na bomba Depois que eu te pegar em cima da merda E ela vai jogar de ladinho de pente de costa Vai jogar de ladinho de atrasou E ela vai jogar de ladinho de pente de costa Ela vai jogar, vai jogar Surgirão, além, além Pode sair esparando, pode sair esparando Seu GG, por favor, pode ir lá pra casa Fazer os inimigos de luz apagada Sabe que eu sorria e não despeço não Pode desenvolver o país de coração Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama É hoje que essa louva vai ser apaixonada Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama E ela vai jogar de ladinho Vai jogar de ladinho E ela vai jogar de ladinho De frente e de costas Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa novinha se apaixona Vai jogar de ladinho Léo Santana E ela vai jogar de ladinho E com esse tempo eu tô tranquilo demais Então menina vem devagarinho Que desse jeito a nossa história vai ser melhor Esse nosso encontro é sorte Que grande me faz ver de amores Que exigem ninguém mais Nosso laço tá bem amarrado Em folha de arredo Nosso amor foi banhado A gente até balança Mas não cai Tua mão tá presa na minha cintura E aqui o balanço é bom demais O balanço é bom O balanço é bom Na maricinha E a gente vai coladinho Com esse tempo Obrigado Então menina vamos devagarinho Que desse jeito a nossa história vai Na maricinha a gente vai A gente vai A gente vai Vai, vai, vai Então menina vamos devagarinho E desse jeito a nossa história vai Vai, vai, vai Diz aí a cerveja Que bom, tá, vem Tiago Arrasco, a gente vai ver Alô, balou, pá Tem mais uma, tem mais uma Essa é a voz mais apelada do dia Meu amor Se eu te pertejo é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for prazer acho que demorou E a nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar tem que ser E moço, caprichoso Cuidadoso e amoroso O bom moço Estudioso, oficioso Corajoso Companheiro verdadeiro Escudeiro Senhor, Senhor, se precisar Ele vou Faz o almoço, serve ao mês Beija o meu corpo todo Dá cerveja Depois me beija de novo Lá do almoço, apaguei Acendi o meu fogo Jogando o meu jogo Meu amor Se eu te pertejo é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval, torcendo o meu Vitória Se for prazer acho que demorou E a nave voa em qualquer lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar tem que ser E moço, caprichoso Cuidadoso e amoroso O bom moço Estudioso, oficioso Corajoso Companheiro verdadeiro Escudido, Senhor, Senhor Se precisar Ele vou Faz o almoço, serve ao mês Beijo meu corpo todo Dá cerveja Depois me beija de novo Lá do almoço, apaguei Acendi o meu fogo Jogando o meu jogo Seguirá, garrafo Amém, amém, amém Dá pra salvar 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 Vem, se pera Vem, se pera Vem, se pera Yeah Essa daqui é gostosa demais Obrigado Eu quero swing Eu quero open by de swing Vai aqui Dá pra salvar Você quer Dá pra salvar Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas eu não ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Nosso amor Te amo até o fim dos tempos Nosso amor Todo mundo falou Que eu não ia gente Boa noite Era frágil demais Não era capaz Mas Não ouvi Que não quero o seu bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Levanta o copo, canta, vai Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Povo cearense Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Ei, ei, ei Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Não é pra ir tomar café Você já sabe É só ir seguindo a marginal Passa no chave da tua fé Já tá lá em casa E não é pra ir tomar café Eu te sinto em café Eu mais prefiro chá É pra relaxar Que te deixa louca Eu mais prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Seguir todas as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a voz de caco Mas se é invenção de outro, eu passo a lá Eu passo coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia, nem teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá doce, uísque, água de coco Uma poção de êxtase pro teu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E balançar, balançar Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no chão, pinta tua pé Já tá lá em casa E não é pra ir tomar café Eu disse tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Canal Fábio do Índio O seu canal Entretenimento Me dá Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Uma parte Fica só pra Me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha irmã Se eu der do bem O que não falta Troca ali ação vocês Torcendo Pra gente não vingar Mas era a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente ao sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna Serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio terror Já vem se me diz Ou boca nenhuma Se não quer nada sério Que não se arrependa Não tem meio terror Ou não tem bagunça Ou amar pra boa Ou boa nenhuma Vida Seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Uma parte Fica só pra Me assombrar Carlos André E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que não falta É malanjo na fila Torcendo Pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não... Alguém bebe ainda aí Alguém bebe no baile da Santinha Levante o copo Levante as mãos Vem pra achar Se não quiser nada sério Eu inserro Que não se arrependa Não tem meio terror Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Olha, Aloysio! Se não quiser nada sério Eu inserro Olha o revolucionário Vai, Divertão! Quebra! Quebra! Aí! Salva! Salva! Amar pra porra Ou boca nenhuma Deixei uma gaveta Nézerbada Pra guardar Seu Deus que eu sei Quando você vai Embaixador esteve no baile da Santinha Avisa pro Brasil e pro mundo, tá? Os teus áudios antigos E uma hora atrás O boca que me traz paz O molho dá melhor, vai! Vou tá na hora de me apresentar Pra suas amigas O pai fica me escondendo Nessa galeria Eu não tô aqui pra te brer Bora, meu povo do front stage! Bora, pibá! Leva o copo e diz! Eu era o mal Dos porta-malas O porta-malas Eu tô de amar E eu tô de mal Eu não me falia nada Todos os sapatons Amar na boca Amando esse cara Eu era o mal Dos porta-malas Mas eu quis parar A dor de amar Me abri noitilada Valia nada Só uma dorzada Na minha boca Quando eu ressegar É menos um maluco Na noitada É menos um maluco E tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mal Dos porta-malas Você fez eu amar A dor de amar A dor de amar Seu pé te vive Só para a droga Na minha boca Mando esse cara É menos um maluco Na noitada É menos um maluco Vamos, amor Vamos cultivar a prabeira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde está fazendo mais calor Inclusive nada Quebra! E nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois Mil ideias e uma história de amor e o assunto é Nós dois Todos amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Quebra! 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 Pera! 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 Me apaixone por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tacuagem do seu meio Ela é do tipo que acaba uma família Mas se encosta dela uma vez Canta, BVL! E me viciei Agora eu tô apaixonado Alto não, além, bora, bora, bora! E todo dia eu quero pegar Não consegui morrer, não é verdade Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Joga pra cima, salve e soma, vai, vai! Todo dia eu quero pegar ela Não consegui morrer, não é verdade Não consegui morrer, não é verdade Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Todo dia eu quero pegar ela Tô aqui, Pizza e pou big , man,am O canal Boa Bita pro Índio O C�ão te institutional O canal Aliás no Fopita pro Índio O C�ão te 프로 O canal A bomba fumaça no vento De frente e de lado pra cima e pra baixo De medo lentinho Com amor e com carinho Vai no mundo que você tava tudo bravo Vendo chupi, chupi, bababim, rodado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Sentando tudo bravo Vai no chupi, chupi, bababim, rodado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Desce o telhado, cama redonda, faz o movimento Lado gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado pra cima e pra baixo De medo baixinho Com amor e com carinho Vai no chupi, chupi, bababim, rodado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Singuirão, além, 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 além Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando A banhada do GG Atualizei Iê, iê Singuirão, além, 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 além Essa é boa também, essa é boa, essa é boa Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que gostou pra Ana Que gostou pra todas as amigadelas Mas que a brotada é você Com essa camisa no bem Mas não quer sentar Mas você todo mundo não quer sentar pra ninguém Vai no chupi, aman, dez, camisa no carinho Vámon aqui, vai, vai, vai Váje, 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 váje bem Nem estou a fazer o carinho te viper Váje, 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 váje bem Nem estou a fazer o carinho te viper Váje, váje Suí, damelão Váje, 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 váje bem Antes de uma mascaria de mim Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a votada é fruta A troca de quando vem Depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Como é a dança? Como é a dança? Como é? Foge, 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 foge bem Pode tomar mais com quem é que viveu Foge, foge, foge bem Pode tomar mais com quem é que viveu Foge, 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 foge bem Mas com carinha de mim Foge, 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 foge bem Pode tomar mais com carinha de mim Foge, foge Meu sacana Yeah, yeah Vem com nós Esse é o desafio O seu canal de entretenimento Da galera do gigante Nós dois Bebida rosa De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia e no mar Quero saber o que se esconde Embaixo dessa marra Quero te ver ferrada E destertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não me visitar Se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a da vida é corrida Não tenho o que esperar Paga a França na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Paga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa fina Tem com mais de uma amiga ainda Todas que você quiser são bebidas Elas se viram as minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Tem o que você precisa Tais, tais, bebida rosa De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que querendo de ó Lava na França Bebendo numa praia e num bar Quero saber o que se esconde Embaixo dessa marra Quero te ver ferrada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Vou ver se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida corrida Eu não posso te esperar Paga a França na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trocar Paga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Tem com mais de uma amiga ainda Palhaçada Todas que você quiser são bebidas Elas se viram as minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Tocs, 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 Tocs E salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do chope Tava na França Bebendo numa praia e num bar Canal Fome do Índio O seu caminho Cheio de uma gaveta reservada Pra guardar seu esquecer Quando você vai Lá em casa Complicou vendo seus ódios antigos De uma hora atrás O boca que me traz mais Ou tá na hora de me apresentar Pra suas amigas Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme A vida do de mata Valia nada Sua patosada na minha boca Quando esse cara é menos um maluco Na noite do de mata Meu sanfoneiro dele Meu sanfoneiro dele Swing now Além Além Ou tá na hora de me apresentar Pra suas amigas Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme A vida do de mata Valia nada Sua patosada na minha boca Mudou esse cara Eu não tô aqui pra te impressionar Eu era o mala De porta-malas Disparador de alarme A vida do de mata Valia nada Sua patosada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala De porta-malas Disparador de alarme A vida do de mata Valia nada Sua patosada na minha boca Mudou esse cara É menos um, maluco, na noitada Para sua aí é menos um, maluco, na noitada Vamos embora Mareninho, safado, marrento Ela quer sentar Mareninho, safado, marrento Fofoca Salvador gostou dessa aí, ó Filma que é sucesso, pai Fofoca, fofoquinha, vambora Dani É o Santana e Guilherme Calista É mais uma do GG Eu quero funeragem Bora BVL, para não, balança, balança, vai, vai E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, mas não nada Esquecendo só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, mas não nada Esquecendo só pra bandido Esquecendo só pra bandido Esquecendo só pra bandido Mareninho, Mareninho, Mareninho Mareninho, safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pro moringo Que faz gostoso Mareninho Salvador Neninho, tá aí Olha meu padrinho, já era rico Não é tirança, não é tirança, vai, vai, vai Senta, vai, senta, vai Senta, vai, senta, vai gostoso Ela quer sentar pro moringo Que faz gostoso Senta, vai, senta, vai Ela quer sentar pro moringo Que faz gostoso E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Mareninho, Mareninho, Mareninho Mareninho, safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pro moringo Que faz gostoso Mareninho, safado, marrento, cheiroso Mareninho, safado, marrento, cheiroso Senta, vai, senta, vai Ela quer sentar pro moringo Que faz gostoso Senta, vai, senta, vai Senta, vai, senta, bem gostoso Para não, para não Vai, 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 vai Então senta, senta, senta Bem gostoso Ela quer sentar pro moringo Senta, vai, senta, vai Senta, vai, senta, bem gostoso Ela quer sentar pro mal E quem faz gostoso No inguidão, no inguidão Além, além, além Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós só faz bandido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Sabe a dança? Sabe a dança? Moreni, moreni, moreni Safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pro moreni Moreni, safado, marrento, cheiroso Cadê os pretos cheirosos da Boa Vista do Lombardo? Quem se acha um preto cheiroso, marrento? A mulher que gosta de um pretinho cheiroso e marrento Cadê? Quem não, né? Glória em que o dia, hein, Nen Quem não? O pretinho marrento e cheiroso Só os pretinhos marrento e cheiroso É um pecado esses pretinhos morrer Marrento e cheiroso Tem que aceitar Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que são vocês, só vocês, vai Moreni, safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pra nós Mais alto, mais alto Moreni Ela quer sentar, vai Moreni, vai Moreni Sobe, 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 sobe Senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Ela quer sentar pro Moreni Senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Ela quer sentar pro Moreni Que faz o show Nesse carnaval só vai ter os Moreni Marrento e cheiroso O seu canal de entretenimento